Olá meninas, olá meninos, eu sou a Fran e o vídeo de hoje começa aqui no carro. Eu comentei no vídeo de ontem que a gente estava indo hoje para o apartamento. Eu tenho o último exame da série de exames da labirintite para poder voltar no médico para saber o tratamento direitinho. Esse é o terceiro. Nossa, mostra a língua, Nininha. Língua vermelha, chifando pirulito. Esse pirulito é muito delicioso, gente. E aí eu vou gravando para vocês durante o dia até de noite lá no apartamento. Vocês gostam do apartamento? Eu vou ver se eu encontro as fotos da Bel para mostrar para vocês. Eu falei ontem que a Nininha foi lá no quartel bombeiro com o Mau Mau e ela tirou umas fotos lá que a Bel, quando tinha a idade dela, tirou no mesmo lugar. Aí eu vou ver se eu encontro... Eu vou ver se eu encontro para fazer a comparação, né? Um meio a meio, assim. Vou postar lá no Instagram, que é Fran__Bel__Nina__Oficial da nossa família. A Bel também está com o Instagram, que é arroba BelPerez__Oficial. E o meu TikTok, gente, que é arroba Fran para Meninas. Me segue lá, que está muito legal. Bom, gente, vocês nem sabem o que aconteceu. A gente estava vindo aqui para o apartamento, né? Como eu falei com vocês no carro. E tinha que pegar a minha audiometria, que estava aqui no apartamento, para levar para a clínica para fazer o novo exame hoje. Um outro exame precisava da audiometria. A audiometria estava dentro de um envelope no cantinho do armário ali. Aí nós paramos o carro no estacionamento. O Maurício falou, vou lá em cima pegar, não precisa subir. Falei, tá bom. Aí ele veio, gente. Aí ele começa a me mandar mensagem. Onde está? Não está aqui. Eu falei, está na porta do armário, perto da cozinha, no cantinho. Não está, não está, não está. E a gente já super atrasado, já uma hora a gente aqui. Uma hora tinha que estar lá na clínica. Não está, não está. Eu falei, então eu vou subir. E isso atrasou, passou uns 10 minutos, gente. E a gente já atrasado. Aí eu falei, então eu vou subir para pegar. Você não vai pegar porque eu já vi tudo. Você não vai encontrar porque não está aqui o exame. Não é possível. Da última vez que eu vim no apartamento, eu vi o exame no cantinho, na porta do armário, perto da cozinha. Aí eu, não, não é possível. Então você quer ir lá? Quer subir? Eu quero. Aí eu subi, abri o armário e peguei o exame. Ele não viu, gente. Ele não viu. Aí falou que achava que era um papel grande. Enfim, às vezes é melhor a gente ir fazer as coisas do que mandar alguém, né? Perdeu tempo, fiquei estressada, com hora marcada, passando a hora. Por um momento eu achei que o exame tivesse sumido mesmo. E eles falaram que eu tinha que levar o exame. Aí fomos, cheguei lá, 1h20. Falei, estou um pouquinho atrasada e tal. Aí, trouxe a audiometria? Eu falei, trouxe. Aí, quando eu entrei na sala de fazer o exame, eu falei com a médica. A audiometria? Ela falou, já vi seu exame aqui no programa. Eu falei, o quê? Não precisava trazer? Aí ela, não, eu vi aqui no programa. Eu falei, mas eu cheguei atrasada, porque fiquei procurando esse exame lá em casa. No caso, o Maurício, né? Mas eu não quis entrar em detalhes. Ela, ah, mas a recomendação é trazer, porque às vezes o programa não abre. E aí eu não consigo ver o exame do paciente. Então, a recomendação é que o paciente traga mesmo o exame. Mas se eu não encontrasse, gente, eu iria de qualquer jeito. Ia me dar bem, né? Porque eles iriam conseguir ver lá no programa. Aí chegamos em casa. Ficamos lá até 2h30. Chegamos em casa. Almoçamos. E o Mau Mau saiu com a Bel. Que a Bel queria ver uma exposição no shopping e tal. Aí aproveitamos hoje, que é sexta, né? Melhor do que final de semana, que o shopping fica muito lotado. A gente não gosta de lugar nenhum lotado. A gente prefere ir nos dias mais vazios. É isso tudo, gente. Até pra viajar, a gente não gosta de alta temporada. A gente prefere mais tranquilidade. Aí o Mau Mau foi lá levar a Bel. O tempo tá super feio, gente. Tá um frio. Já choveu. Mas nós achamos melhor ele hoje com a Bel. Do que shopping lotado no final de semana. E até porque você aproveita melhor. Você vê melhor a exposição do que com muita gente, né? Aí eu tô aqui em casa com a Nininha. E a gente vai se falando até o final do dia. Não sei se eles vão filmar lá um pouquinho. Se filmar, eu mostro pra vocês. Não sei se eles vão filmar. Não sei se eles vão filmar. Olha que lindo. Olha que lindo. Tô passando aqui vários Van Bob's. Aqueles auto-metratos, né? Aqueles desenhados. Acho que esse barco sai bem com pele. Bel, pé. Isso não é uma missão. Gente, olha o bolo do meu aniversário. Só que não. Esse é do aniversário do Mau Mau, que já passou e nem teve bolo, gente. Olha que lindo. É, eles compraram no mesmo lugar que compraram o meu. Só que ele é um pouquinho diferente, olha. Tem recheio de morango, é. O meu era recheio, tinha um recheio de chocolate. Não, é framboesa. Ah, de framboesa. E tem esse vermelho também, o meu não tinha. Então, como vocês podem ver, é outro bolo. Delicioso, olha. E com os morangos com glitter. Olha, lindeza. Até que enfim, olha. O Bel lembrou de trazer a caricatura. Lembrou não, né? É, lembrou não. O Mau Mau lembrou. Eu peguei. Senão, a gente ia esquecer de novo. Pra colocar no quadrinho que a gente já comprou, ó. Né? Pra colocar ali na parede. Que tá faltando esse. Que ela tinha deixado lá. E depois resolveu trazer pra cá também. Pra ficar junto. É, foi caricatura do aniversário. dela. Foi bem legal. Todos os convidados puderam fazer. Foi bem divertido. E eles gostaram da exposição, né, Mau Mau? O Bel gostou mais do que o Mau Mau. Né, Mau Mau? Ah, da exposição do Coisa. É. Aham. Eu gostei. Não sei. Achei que podia ser melhor. A gente comeu o bolo. Gente, eu não achei as fotos. Não achei. Procurei em todos os álbuns aqui pra mostrar pra vocês. A foto da Bel lá no quartel. Quando eu era pequena, da idade da Nina. Não achei. Não sei se está em algum telefone. Pra mim estava nos álbuns. Eu tenho certeza que existem essas fotos. Eu me lembro da Bel. Eu sei a roupa. Ela estava com a bermudia vermelha do Mickey. E com a blusinha branca, com o babadinho aqui na manga. Com o Mickey na frente. Ah. E duas trancinhas embutidas. Eu vejo a foto na frente dos meus olhos, mas não está em lugar nenhum. Muito chato isso. Detesto perder foto, gente. Detesto. Não sei. Não sei. Não está nos meus álbuns. Eu leio todos. Então, eu vou ficar devendo. Se eu achar, lembrar onde está, eu mostro pra vocês lá no Instagram. Aí é isso. Nós vamos ficar aqui amanhã no apartamento. Segunda-feira já começam as aulas. Começa o diário escolar de novo. Balé da Nina. Essa semana a Nina fez natação todos os dias, não foi? Quatro vezes. Ela só faz duas. Mas aí, como a tia tirou uma semaninha de folga semana passada, ela está repondo as aulas, né? Aí a Nina fez quatro vezes. Semana que vem vai fazer três, né? E depois volta ao normal. As duas aulas por semana. Eu acho que está bom, gente. Para também não cansar muito, né? Porque começando as aulas, agora nas férias foi até legal para distrair. Mas começando as aulas já tem o balé também. Mas quando a gente faz o que gosta também é bem legal, né? Porque a Nina sempre quis fazer natação e sempre pediu para fazer balé. E aí tudo parou, né? Agora que a vida voltou ao normal, ela está fazendo as duas coisas que ela queria. Olha que legal. A Abel está fazendo curso de inglês. E ainda aprendeu a andar de bicicleta, né? Aprendeu a andar de bicicleta. Está toda boba, gente. Bem legal, né? Eu acho que quanto mais velho fica, é mais complicado para aprender, né? É bom aprender quando é criança. Não que você não possa aprender em qualquer idade. Mas na minha opinião, quando é criança, a gente aprende tudo mais rápido, né? A Abel deu um tempo das aulas de ukulele. Ela começou, aí pediu para eu dar um tempo. Agora está fazendo inglês. Só que está tudo de férias. Agora vai voltar ao normal agora, né? Segunda-feira. A palavrinha secreta de hoje é bolo, gente. Conta para mim um bolo que você ama, que você não resiste. Se você sabe fazer um bolo muito gostoso, conta para mim qual é. Se quiser me dar a receita também. Isso é bom. É. Receitas fáceis, tá, gente? Principalmente se for de liquidificador. Eu gosto de coisa gostosa e fácil, né? Porque tem umas coisas bem complicadas para fazer. Alguém tem receita de torta de limão, mas que funcione, que fique gostosa e não seja difícil de fazer? Se você tiver, manda para mim, tá bom, gente? Então foi isso. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.